Então, pessoal, o que vai ser o protesto de sábado? Vai rolar que tem várias questões de âmbito nacional. Por exemplo, a PEC 37, né, Ferê? Quer respeito do que mesmo? É cortando o poder do Ministério Público de fiscalizar o Executivo. Fiscalizar o Executivo. Algumas pessoas vão levantar a bandeira? Desculpa. Hoje, inclusive, passou mais um problema seríssimo no Congresso Nacional da Comissão de Constituição e Justiça, que é a questão do STF. Que as instituições do STF vão ter que ser... Oi? PEC 33. Quer dizer, é um absurdo que está acontecendo no Brasil. Tirar o poder do Supremo. Tirar o poder do Supremo. Está lá para cuidar da Carta Marca. E olha a gravidade que passou na CCJ. Quer dizer, agora não é plenário. Amanhã o Lecúr já pode ser votado. Então, é um absurdo. Então, pessoal, são várias... Não, é um movimento apartidário, mas não é um movimento apolítico. Entendeu? Então, quem aqui... Aqui nós temos pessoas que pensam de maneiras totalmente diferentes. Mas, tem as questões, como eu falei, as questões nacionais, mas tem as bandeiras municipais. Saúde, questão do chumbo, é... Terreno. Terreno. Então, vamos levar aqui... Qual que é o principal objetivo do manifesto? Nós vamos pegar... Nós não temos, infelizmente, o porte de Londrina para poder parar o trânsito, instaurar o caos. Sábado, a partir das 9 horas, lá, aqui na Praça Castelo Branco. São várias bandeiras que são levantadas. Desde a PEC 37, aqui, até a questão do chumbo e da saúde. Então, vamos, pessoal, vamos mostrar que Rolândia, também, assim como o Brasil, está acordando. Vou até aquela parte do hino de Rolândia, que agora não me recordo, que fala a respeito de você ir para frente, vai levar o nome de Rolândia. Eu amo essa terra, não sou nascido aqui, mas eu amo. Essa terra, eu vou lutar por ela. E acredito que vocês também, que vocês não estariam aqui. Então, ó, vim com o vídeo. 9 horas, sábado. Os registros de violência em São Paulo, onde foram dezenas de milhares de pessoas reunidas em vários pontos, foram poucos casos isolados. Então, nós não precisamos de violência, não precisamos de nada disso. E como um dos principais símbolos, sugestão que eu gostaria de dar, dos principais símbolos, no momento de patrimônio a ser preservado para a nossa qualidade de vida, é o parquinho, por que não fazer esse protesto no parquinho? Fazer um abraço simbólico da população. Final lá, né? Podendo terminar, mas que nós abracemos o parquinho. E lá, podendo, possamos nos manifestar. O final será lá. Todos esses assuntos, para que haja um fórum democrático, onde todos nós possamos expressar a nossa indignação. Muito bem. Aprovado. Toda vez que a gente vai falar com alguém sobre o chumbo, sobre a zona rural, dá a impressão que falam assim, é lá na zona rural. Só se fala em qualidade de vida. Só se fala em meio ambiente. Só se fala em produtos orgânicos. Como que nós vamos admitir que vão montar uma fábrica lá de bateria, quando se fala, eles falam assim, não, isso não é chuva, é bateria. Quando nós vamos defender um lixão, o vice-prefeito hoje, agora, quando a gente fala da fábrica de bateria, eles falam, não, não é isso, não é isso, não é isso. E dá a impressão que as pessoas acham, é lá na zona rural. Nós moramos no sítio, nascemos no sítio, estamos lá. Levamos nossas filhas a estudar. Por quê? Porque nós queríamos ficar no sítio, virar nossos netos. As nossas nascentes não dão, não sei o que é o meu papai. Então, gente, eu gostaria, Maria Inês, eu gostaria que o povo da cidade, que vocês conversassem com a sua amiga, e quando eu ouvi alguém falando do chumbo, não é porque está na minha cara. E se eu quiser mudar de lá, e vir um pouco apartamento na cidade, graças a Deus que eu trabalhei muito, eu tenho condição. Mas é lá que eu quero ficar. Então, não é que é lá, porque é lá nós vamos tomar conta. Eu tenho que ir a médica... O que já deveria ter sido jogado no lixo e arquivado? Muito bem. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, gente. Só um relato aqui, professor. Olha, a esperança está na mão de vocês. Vocês, vereadores, é que vão ter que segurar essa barra aí. E não é possível. Em pleno século XXI, nós estávamos discutindo uma porcaria dessa. Quer dizer, é uma vergonha. Muito bem, Narciso. Não, mas é verdade. Nós vamos ter que... A Câmara de Vereadores tem a obrigação, a obrigação de segurar isso. Isso é uma estupidez. Olha, não existe. Apoiar. Eu pensei que isso já tivesse ido para... Não sei lá para onde. Como é que um assunto desse ainda está em pauta? Não foi desistido disso? Não. Não abrir a boca até hoje para falar. Eu sou lá no sábado 9 horas. Só um recado aí. Sábado 9 horas, quem puder levar cartaz, caminhão, para poder fazer os cartazes. Ah, é. O cartaz combina, né? Corrinha. Vamos fazer tiros. O que é que é que é que é que é que é a sociedade. Não vai forçar ninguém. Aí, eu acho que, tipo, a gente vai fazer uma passeada para a rua, vai acabar com a galera. Queimar um monte de gente dentro do quê? Não vai... Que só vai esferrar nós, entendeu? Vai fazer essa passeada, por exemplo. O que é que a gente para o trânsito? Para a BN. Você acha que algum político vai lá para a pavela? Não, é comandar a polícia lá. Ó, sábado teve 15 negros brigando ali. E aí, mandaram uma bala de pátio para todo lado. O que vai rolar, talvez? Talvez não, porque talvez a gente não vai fazer vandalismo, né? Mas, então... Talvez. 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 Vamos, 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 vamos. A gente organizou um protesto, a gente foi tudo lá para o Deixar, fizemos, trancamos a 369, eu era a meninota, eu estava presente. O Brigitte foi lá na Câmara, botou os pezão lá, discutiu, tal, 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 saiu, porque a população se uniu. Não foi porque o Robson morreu. E a gente foi todo mundo lá no BR. Foi Sotanaves, foi Kennedy, foi Vila Noê, foi todo mundo. Mas é porque a população se uniu. E todo mundo falou assim, agora a gente parou, foi para a círita, foi. Vamos lá, prefeito, senta aí, imprensa, senta aí, o povo está lá fora, mas eu sou porta-vox, depois do seu texto. Agora o que será isso? A gente também é entregado, a gente é patrão. Então assim, todo mundo puder ir para o amor, realmente, amar, convidar vizinho, amigo, porque esse é o momento. Tanta coisa absurda, tanta coisa, e se a gente for deixando, deixando, aí está na mão da justiça, essa cassação não vai saber, né? Vai saber se ele vai ser mesmo, lá, então a gente tem que mostrar, realmente, convidar as pessoas. Só que o que acontece, se para uma população dessa igual daqui, eu duvido que eles iam reprovar, porque eles iam ficar com vergonha. Então eu acho assim, aqueles vereadores que votaram contra, foram seis, deixaram, nós somos 60 mil habitantes, mas vamos supor assim, eles votaram, eles, seis vereadores, atrapalharam uma vida de 30 mil holandeses, um milho.